E agora eu tô na Regina Artesanato com coisas lindas, mas muito bonitas mesmo, tá? A Solange tá aqui do meu lado e vai me ajudar a vender. E a Regina, que tá aqui do meu lado, é a artista que faz essas coisas bonitas que eu vou mostrar pra você. Mostra um pouquinho, Sidney. Olha só, gente, é de babá. É tudo sabonete? Tudo em sabonete. Gente, que loucura. Olha, Regina, meus parabéns. Coisas lindas. Gente, tem que ter, olha, senhora a mão pra fazer isso, não é não, Solange? É uma loucura. Tá aí tudo com preço muito bom, não é verdade? Ah, muito bom. A gente tem pra presenciar, olha, tá aqui uma ótima ideia de presente. Inclusive, o Dia das Mães tá chegando, é uma boa ideia pra presenciar a mamãe, a sogra, a mamãe do coração. Dá uma olhada aqui. Vem aqui, Sidney. Olha só, você tem coisinhas assim, pequenininhas, como essa daqui. Olha só, que ela é uma mais gracinha que a outra. Por quanto tá saindo cada um deles? 40 mil cruzeiros. 40 mil cruzeiros. E tem maiores também, olha só, sextas a partir de quanto, Regina? Sim. A partir de 100 mil cruzeiros. Essa daqui? 60 mil. E essa lindona de morrer, 160 mil, 165 com toalhinha e tudo. E tem assim também, por quanto? Essa? É. 390. 390. Gente, é linda de morrer, de babá. Tem que correr pra cá. Regina Artesanato fica na rua G, Stand 20, aqui na UD. E telefone fora da UD pra você entrar em contato é 9653527. Se eu fosse você, eu ligava e encomendava um monte, que é demais.